Transbordamento do rio Paranhana deixa famílias desalojadas após a chuva forte dos últimos dias. Prefeitura de Parobé monta estrutura para atender as famílias que ficaram desabrigadas. E veja também, obra em trecho da RS-115 está parada desde 2019 e a EGR não explica a demora. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho de 2020 e o Repercussão Notícias já está no ar. E oferecimento, pacate. Escolha qualidade, escolha pacate. Giganet, inovação e tecnologia que você procura. Clipe, simplifique, é clipe. Olá, transbordamento do rio Paranhana deixa famílias desalojadas na região. Além de alagamentos, o elevado índice de chuva que atingiu o estado na madrugada da última quarta-feira, 8 de julho, acabou deixando pessoas desabrigadas e desalojadas em diversos pontos das cidades do Vale do Paranhana. O município de Três Coroas foi fortemente afetado pelo transbordamento do rio. Várias famílias tiveram que ser removidas de casa e foram levadas para o abrigo criado provisoriamente na escola municipal Balduino Robson. O pluviômetro marcou 176 milímetros de chuvas, fazendo o rio extravasar, deixando 82 pessoas desalojadas. Em igrejinha, os moradores continuam enfrentando as dificuldades impostas pelas enchentes. Os abrigos provisórios para moradores que estavam desalojados já estão vazios. No entanto, muitas perdas foram contabilizadas pelos desalojados. A Prefeitura de Parobé monta estrutura para atender as famílias desabrigadas após a forte chuva dos últimos dias. As fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias causaram diversos transtornos em Parobé. Situações de alagamentos obrigaram mais de 120 famílias a sair de suas residências nos bairros atingidos. O prefeito Diego Picucha falou hoje pela manhã sobre a enchente que atingiu o município e também explicou como está sendo o atendimento aos desabrigados. Segundo o prefeito, as famílias estão retornando aos poucos e quem tiver necessidade de material de limpeza para fazer a higienização de sua residência pode retirá-los na escola Noemi Fai dos Santos. Então, quem puder ajudar, quem puder doar, pode estar levando direto na assistência social, na Secretaria de Educação e pode estar levando ali na escola Noemi. EGR não explica a demora em obra de trecho da RS-115. Não há prazo para sair do papel a obra que vai facilitar o acesso ao polo industrial de igrejinha na RS-115. O trecho da rodovia é conhecido por ter sido cenário de diversos acidentes nos últimos anos com vítimas fatais. Ainda em 2019, no mês de setembro, o governador Eduardo Leite anunciou a liberação de um recurso de R$ 600 mil para a execução da modificação. Há quase um ano do anúncio da obra, o projeto sequer foi para a licitação. A EGR, que é a responsável pela intervenção, informa que o projeto está pronto e que aguarda autorização sob aspectos legais para que seja aberto o processo de licitação. A modificação no trecho consiste em um canteiro central na rodovia que possibilitará aos motoristas que trafegam no sentido Igrejinha Taquara atravessar apenas uma das faixas para acessar o Distrito Industrial. Fique agora com as notícias do Vale dos Sinos. Campo Bom tem a 14ª morte pela Covid-19. Trata-se de um homem de 78 anos que estava internado no Hospital Lauro Reus desde o dia 4 e faleceu na manhã desta quinta-feira. Ele era hipertenso. Já em Araricá, foi registrada a segunda morte de um morador por conta das complicações de Covid-19. De acordo com familiares, o paciente Luiz Gustavo Caruso Botelho, de 34 anos, faleceu na parte da manhã. Ele estava internado há 23 dias no Hospital de Sapiranga. Nenhuma comorbidade foi divulgada. E o nível do Rio dos Sinos continua a subir e preocupa as defesas civis de Sapiranga e de Campo Bom. O alto nível do Rio dos Sinos ainda preocupa as defesas civis de Campo Bom e Sapiranga. Segundo as entidades, mesmo com o tempo firme, a tendência é de que o nível de água continue subindo até o final da tarde de amanhã. Isso ocorre pela água das chuvas, que ainda desce das regiões da Serra, do Paranhana e que vem também de Santo Antônio da Patrulha. Nesta madrugada, o nível de água aumentou em 25 centímetros, chegando a 6,6 metros, segundo a Corsã. Além disso, as defesas civis dos municípios alertam para o risco de alagamentos de rodovias na região. Entretanto, para a defesa civil de Campo Bom, a água não deve atingir as residências próximas ao rio. Duas famílias estavam desalojadas na cidade e foram removidas do local. Elas já estão abrigadas com familiares. Em Sapiranga, a defesa civil não identificou desabrigados, mas se colocou à disposição de quem precisar de ajuda. Para a defesa civil de Sapiranga, os ventos estão ajudando a manter as águas em movimento até o rio Guaíba, evitando que fiquem acumuladas na região. Centro Médico de Sapiranga oferece testes de covid-19. O Centro Médico de Sapiranga está realizando testes de diagnóstico do novo coronavírus na população da região. A Casa de Saúde possui o teste RT-PCR, que serve como diagnóstico da doença e está disponível por R$ 350,00. Como este teste é analisado em laboratório, seu resultado chega em até três dias. O Centro Médico possui também o teste rápido, que pode ser realizado pelo valor de R$ 240,00 e o seu resultado é divulgado em até 30 minutos. Para os pacientes assintomáticos que realizarem o exame, a recomendação é manter os cuidados gerais, como o uso de máscara, distanciamento social e higiene das mãos. Caso a pessoa apresente sintomas, a indicação é o isolamento domiciliar. Segundo a instituição, os pagamentos podem ser realizados com cartão de crédito e parcelados em até três vezes. O agendamento pode ser feito diretamente com o Centro Médico. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das sete horas da manhã até às dez horas da noite, e nos sábados e feriados, das oito horas da manhã até às sete horas da noite. Prefeitura de Sapiranga investe na informatização da saúde. Prefeitura de Sapiranga está conectada às transformações da era digital. E para proporcionar um atendimento mais rápido nos postos de saúde, a Prefeitura investiu na informatização da área. Uma das inovações é o prontuário eletrônico. A enfermeira e coordenadora da atenção básica da Secretaria de Saúde, Cláudia Tapes, explica quando surgiu esta novidade. A informatização iniciou em 2018, mês de julho. Até então a gente trabalha toda a rede informatizada, o qual melhorou 100%. A gente tem todo o histórico do paciente, o prontuário eletrônico, todo o histórico dele, onde ele consultou, quais as necessidades, tipo de tratamento, medicamentos. As consultas com as enfermeiras também constam ali, os encaminhamentos. Então veio só contribuir com a saúde de Sapiranga. O diagnóstico, que antecedeu a implantação do prontuário eletrônico e da informatização da saúde em Sapiranga, apontou que os usuários circulavam muito entre as unidades de saúde do município. Então, os pacientes circulavam muito, eram atendidos em várias unidades, daí tinha dificuldade de realização dos exames, um médico solicitava os exames, o outro solicitava os mesmos. Não tinha troca de informação com o sistema. Então, a gente consegue ver, o médico consegue ver se ele consultou em tal lugar, uma unidade, foi solicitado os exames, os resultados são inseridos no prontuário. Então, ele pode dar continuidade àquele tratamento, aquele acompanhamento. Outra melhoria proporcionada pela informatização possui relação direta com o fluxo na farmácia municipal e o atendimento dos cidadãos. No momento que o médico prescreve a medicação na unidade, o sistema já informa se esse medicamento está disponível ou não na nossa farmácia. Inclusive, se é um medicamento da farmácia básica ou da rede privada, já sai também escrito ali, já sai na receita. Então, o paciente não perde tempo vindo na farmácia e um medicamento que estaria em falta. E ele recebe já impresso? Recebe impresso, impresso na receita. E o que facilitou muito é a questão da distribuição, em função da letra do médico. Nós tínhamos esse problema, que a letra do médico é um pouco complicada. Então, com a receita impressa não tem esse problema. Fica bem claro qual o medicamento, a quantidade, a fosologia, enfim. E esse foi o Repercussão Notícias de hoje. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela. Voltamos amanhã com mais informações para você. Boa noite. Tchau, tchau.